E olha, agora presta atenção um pouquinho no cachorro que eu vou te mostrar agora. A gente vai trazer detalhes pra vocês, vocês estão vendo aí, é o Hulk. O Hulk foi resgatado em Cambé, o Hulk foi resgatado em Cambé pelo pessoal da ONG Quatro Patas. O cachorro foi atropelado na rua, quebrou a coluna e a pata. Ele inclusive pode nem andar mais. O problema é que esse tratamento desse cachorrinho custou R$ 1.600,00 e vão ser necessários mais R$ 1.600,00 pra outra cirurgia. Um dinheiro que a ONG não tem e teve que tirar do próprio bolso. A coordenadora Dolores, ela pede se alguém puder ajudar, por favor, entrar em contato, tá bom? O telefone tá na tela, 984-83-3171, 984-83-3171. Você pode tirar uma foto desse número, compartilhar, ver como é que pode ajudar, né? De repente aí você vai fazer o Pix pra ajudar. Ele foi resgatado, tava bastante ferido e teve que passar ainda por essa cirurgia.